Então, no vídeo anterior, nós vimos ali a estrutura de um CPU básico, básico para aquele momento da história, com um contador, uns dois, desculpa, quatro registradores, dois para armazenar endereços, dois para armazenar valores. Nesse vídeo, nós vamos ver o funcionamento, por exemplo, de um acumulador, como que ele operaria ali aquele processamento. Mas vamos lá. Então, a função básica realizada, então, por um computador é a execução de um programa, ou seja, um conjunto de instruções, um programa é um conjunto de instruções que vai operar sobre uma massa de dados, que consiste em um conjunto de instruções, como eu falei, armazenados na memória. E esse conjunto de instruções, eles estão numa sequência organizadinha, ordenadinha. Quando nós programamos, lá com a nossa linguagem de alto nível, nós acabamos ali passando por um processo de compilação e gerando uma linguagem de máquina. E é nesse momento que essas instruções são montadas. E isso depende, inclusive, do processador que vai ser executado aquele programa. Bom, então o processador faz o trabalho real, executando as instruções de um programa. Vamos ver nesse vídeo, inclusive, o exemplo de uma soma, de um 3 mais 2, por acumulação. Bom, e nesse processo de pegar essas instruções, vamos voltar aqui, pegar essas instruções, trazer para o CPU para ser realizado o processamento dos dados. Então, nós temos um ciclo de busca de instruções e execução de instruções. Ciclo de execução e ciclo de busca. Inicia-se um programa e ele fica num laço eterno enquanto tiver instruções. É eterno porque acredita-se que o processador sempre vai ter as instruções. Mas, pode ser que não tenha. Não sei se vocês já viram no computador de vocês, que vocês têm um processo, que é um processo do sistema, que ele é o processamento ocioso. São instruções que são colocadas no momento em que ele está ocioso. Então, é como se o CPU não pudesse parar. Assim como um tubarão não pode parar de nadar, o processador não pode parar de fazer isso aqui. Beleza? Mas, para um processo, vamos pensar em um processo. Então, vamos pensar no computador como um todo. Eu vou fazer a busca de instruções, execução de instruções e volto. E eu tenho um ponto de parada para isso aí, que eu já vou explicar. E aí, de repente, eu tenho um dos três eventos que o livro coloca para parar esse ciclo eterno. Beleza. Então, para quando a máquina for desligada... Pô! É lógico, né? Não há energia, não há processamento. Se houver algum tipo de erro irrecuperável nesse ciclo, levando a um crash do sistema como um todo. Se for encontrado uma instrução do programa que interrompa o computador, assumindo que não teria a quarta, que seria o fim das instruções. Ou seja, eu teria chegado até o final das instruções, assumindo que teria sempre instruções para ser executado. Mas também há a quarta possibilidade, que seria... Acabou as instruções. Então, aquele processo termina. Mas passa a execução para o sistema operacional, o sistema operacional vai colocar ele, então, em um processamento ocioso. Seu processador nunca para, cara. Nunca, nunca para. Ele não pode parar. Beleza. Então, vamos lá. Vamos ver como seria, então, uma operação ali de buscar algo, uma instrução, no caso, desse CPU. Em um processador, então, típico, um registrador chamado controlador de programa, no qual eu já falei para vocês, que nesse exemplo está com o valor 8, aqui, ó, 8, ele é utilizado naturalmente por um mecanismo que vai lá na memória e pega a instrução número 8, do endereço número 8, aqui, ó. Ele pega essa instrução aqui e traz para o IR. Então, eu pego um endereço de instrução, vou lá na memória e pego a instrução número 8. Coloca aqui, no IR. Se eu consigo fazer essa operação completa, automaticamente, isso é automático, o meu CPU incrementa o contador mais 1. Ou seja, 8 mais 1 vai virar 9. No próximo ciclo, ele iria pegar o 9. E depois o 10. E depois o 11. Então, esse processo aqui. Então, vamos lá. A instrução, conforme eu falei, ela é lida e carregada no IR. Essas instruções, elas são formadas aqui, conforme em A, por duas partes. O opcode e a parte de endereçamento. O opcode, imagine que eu tenho ali uma sequência de bits que diz para o processador o que fazer com o endereço. Por exemplo, no opcode poderia ter load, acho que load, se eu não falo na memória, é 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11 no final. É 1, 1, né? Já que estou em binário, não é 11, é 1, 1 no final. Isso é load. Se eu não falo na memória. E aí o processador sabe o que fazer com aquele endereço. Nós vamos chegar logo, logo nessas tabelas. Então, eu tenho ali, quais são as operações que eu posso fazer do processador para a memória e da memória para o processador, que é obter informações, load e store, que é armazenamento do processador para a memória. Do processador para o dispositivo de entrada e saída, isso vai sumir. No futuro, isso vai sumir. No qual eu também consigo fazer o load e o store com o dispositivo de entrada e saída, como o teclado, o mouse, um disco rígido, um pendrive, um CD-ROM. O processamento de dados, que faz a equação matemática, aritmética em geral. E o controle do fluxo de instruções. Eu não tinha falado sobre isso, né? Imagine que é possível pular da instrução 7 para a instrução 9. Isso nós chamamos de desvio de fluxo condicional. Vai ter uma condição que vai me fazer dar um desvio no fluxo. Isso é um tipo de operação de controle. Vulgarmente, instruções de desvio de fluxo por condição ou condicional é chamado vulgarmente de if. Que isso? Pegaram a jogada? É, meu garoto. Então, nós estamos ali começando a descrever como que uma linguagem de programação ela vai se comportar. Baseado nisso aqui. Vamos aqui a um exemplo. Imagine vocês que eu tenho aqui embaixo uma lista de upcodes, tá? Na lista de upcodes, um significa carregar da memória. Dois, dois significa armazenar na memória e cinco significa adicionar ao AC a da memória. Um acumulador. Beleza? Então, nós vamos fazer a seguinte operação. Nós vamos puxar um valor numérico int está aqui o formato do int um inteiro e nós vamos depois somar o outro número inteiro a esse número inteiro e guardar ele. Então, essa é a operação. Pegar um número inteiro jogar na área de processamento depois pegar um segundo número inteiro somar a esse e retornar para a memória salvando. Tudo bem? Então, vamos lá. Como seria isso? A primeira operação eu teria que carregar a primeira instrução. Aqui ele está dizendo que a primeira instrução está no endereço 300. Então, a primeira instrução está no endereço 300. Ele vai lá na memória no endereço 300 e puxa para o IR. Lembra que eu falei que o IR eu tenho a instrução? Repare. Preste atenção no primeiro dígito. O primeiro dígito aqui é o quê? Um. O primeiro dígito é um. Então, o que diz um? Está aqui. Um. Carrega o acumulador da memória. Agora ele vai executar, então. Ele vai carregar no acumulador o endereço de memória. Qual o endereço de memória? 940. Então, ele vai lá na memória do endereço 940 pega esse valor inteiro aqui e joga para o acumulador. O que ele está fazendo? Viu? Pegou a jogada? Novamente, hein? Primeiro, o PC pega a instrução que está no endereço 300 e joga aqui no IR. O IR tem a instrução agora. Repare que automaticamente o 300 virou o quê? 301. Lembra que eu expliquei aqui agora um pouco? Ao pegar uma ele já incrementa aqui, ó. Ele já incrementa. Legal. Então, foi isso que ele fez, ó. Ele pegou essa instrução que está no endereço 300 e já incrementou para 301. Beleza? Isso é automático. Beleza. E o o 1940 eu pego a primeira parte aqui, o primeiro dígito que é 1. 1 pela nossa tabela que significa carregar da memória. Carregar da memória o endereço que está aqui atrás, 940. Ele foi lá no 940, puxou e colocou aqui. Primeira operação realizada. O acumulador que é um registradorzinho na memória de 16 bits já está com um número inteiro bonitinho ali. Show de bola. Muito legal. E agora? Como é que eu faço? Bom, agora eu tenho que incrementar um outro valor. A ideia é pegar o 3 e o 2 e somar aqui, ó. E depois guardar. Está vendo? 3 e 2 e depois guardar. Legal. Vamos lá. Próximo passo. Vamos carregar o 301. Está vendo aqui o 301? Vamos carregar o endereço 301 para o IR, ó. Eu vou lá no endereço 301, pego aqui a instrução e carrego para o IR. Está aqui. Bonitinho. E repare que ao fazer isso o 301 vira 302 conforme eu já lhes expliquei. Beleza. Show de bola. Próxima etapa. O que diz o 5? Está vendo o 5 aqui? O 5 aqui? O que diz o 5? Vamos voltar lá. 5 quer dizer adiciona ao acumulador o valor que está na memória. Então vamos lá. Repare. Ele está pegando, opa, ele está pegando o endereço 941 e adicionando, ó. Ele vem aqui no 941, soma com 3 e guarda no registrador. lembra que tinha 3, ó. Olha o 3 aqui, ó. Ele somou o 2 e o 3 aqui e virou 5 e guardou no registrador. Então ele fez a operação de soma. Agora o acumulador tem 5. O valor 5 inteiro. Ótimo. Porque 5 é a soma de 3 mais 2. Pô, show de bola. Mas e aí? Isso tem que voltar para a memória. Então, próxima instrução. 302, ó. Instrução 302. Vai lá, pega no endereço 302 e traz a instrução para o IR. O 2 aqui, o 2 aqui significa o quê? O 2 aqui significa, ó, armazenar na memória. Pegar o valor no acumulador e jogar na memória. É isso que significa o 2, ó. Então é isso que ele vai fazer. Ele vai pegar o endereço, o valor 0005 e vai jogar no endereço 941, ó. Uft, colocou na memória. Realizou. A soma de 3 mais 2. Ah, e o endereço 940? A gente vai deixar de lado e vai ter no futuro um cara chamado garbage collector que vai limpar isso para mim. O que importa é que o 941 tem agora o resultado da soma de 3 mais 2, que é o que eu queria fazer. Então veja que eu precisei de executar 3 operações. 3 operações. Na verdade, de 3 buscas e 3 execuções, ó. 3 buscas. Etapa 1, etapa 3 e etapa 5. 3 buscas e 3 execuções. Etapa 2, etapa 4 e etapa 6. Pegou a jogada? Cara, e isso pode parecer muito quadrado e é quadrado, mas agora imagine isso em uma alta frequência. toda essa computação gráfica na sua frente aí está sendo realizada assim. Exatamente assim. Mas você vai virar para mim e falar assim, porra, mas isso aí não foi definido por vão, Quando meu pai ainda era hippie e tinha cabelo grande, meu pai ainda tinha cabelo? Sim, meu filho, isso foi definido muito antes do seu pai ter cabelo. Eu acho que seu pai nem estava vivo quando isso foi definido. Talvez o seu avô ainda tinha cabelo. Porra, mas isso tudo aqui hoje, aquele dinheirão que eu pago, pago 3 pau num processador. Ah, cara, bom, melhoramos muito o procedimento, mas ainda é assim. Essa é a jogada. Lógico, tem mais memória, adicionamos mais registradores, mais opcodes, mais, entendeu? Mas a ideia é essa. Beleza, vamos lá. Cálculo, nós temos os estados. E aí, o processador fica em estados. E os estados são interessantes. Você saber. No futuro, nós vamos, inclusive, demonstrar a possibilidade de execução múltipla dessas operações estados. Cálculo de endereço de instrução. Nós calculamos o endereço de instrução, porque agora vamos imaginar que aqui estava muito fácil, endereço 300, 301, 302. Agora, imagine uma memória muito grande, o dispositivo de entrada e saída na jogada ainda. Então, nós calculamos o endereço da instrução, buscamos a instrução, decodificamos o operador, o opcode, para descobrir qual o opcode é, fazemos um cálculo do endereço do operando, aí fazemos a busca do operando, vai ser o operando da operação aritmética, e aí, naturalmente, quando eu busco o operando corretamente, operação sobre os dados, cálculo do endereço do operando, armazenamento do operando na memória, e eu reinicio o processo. Se for um string, eu caio um array, vamos chamar de array, não, vamos chamar de collection. Se for uma coleção de dados, eu fico nessa jogada aqui. Se não, se era só aquilo mesmo, só um dado simples, eu volto para o cálculo do endereço da próxima instrução, e aí, pau na máquina, e a máquina vai no limite disso tudo. Beleza? No próximo vídeo, eu vou lhes explicar a questão de interrupções do processamento, ou seja, vimos que interrupção é uma das formas de se parar esse ciclo constante, vamos lhes explicar o que é interrupção, e lá no curso de sistemas operacionais 1, baseado no Tânibol, as interrupções, cara, serão muito requisitadas no conteúdo textual do nosso amigo do Tânibol e de seus operacionais modernos. Beleza? Até lá, até mais, tchau!